Salve, salve, devotos! Estamos ao vivo pra falar de galo com você, deixa o like, se inscreve e não se esqueça, ative o sininho de notificação. E este vídeo é um oferecimento dela, da Esportes da Sorte, afinal de contas aqui, meu irmão, é muito mais do que Bet, o link está na descrição do vídeo, gente, a Esportes da Sorte é a maior casa de Bet hoje brasileira, afinal de contas, no Brasil só dá, gente, patrocinamos a maioria dos grandes times do futebol brasileiro e ó, evento na sua cidade é com a gente, a ODD tá espetacular da Esportes da Sorte, tá pagando 1.86, isso mesmo pra vitória do galo. Empate 3.62 e vitória do Cruzeiro 4.43, então imagine você, olha que interessante, se o galão da massa levar, pronto, você põe 1.86 no bolso, você põe 86 reais no bolso, se o Cruzeiro levar, você põe aí 4.43, mas óbvio que você vai é de galo, né, vai pro Cruzeiro, vai ganhar, inclusive tô mandando, mandei aqui ontem à noite, uma mensagem pro meu amigo Diogo Medeiros, o desafiando, vai me desafiar? Ah não, Diogão, tá com medo de responder o desafio? Quero ver, hein, o Atlético vence essa partida por pelo menos 2x1, 2x1 é o mínimo do mínimo do mínimo da vitória, Esportes da Sorte, afinal de contas, aqui é muito mais que Bet. Crugbia, um brinde a Minas, um brinde a Crugbia e um brinde a você, gente, a Crugbia é o melhor chope de Belo Horizonte e região, são mais de 10 modelos diferentes, a chopeira chega em altíssimo nível, o chope é gelado, e olha, é um evento espetacular pra sua festa, um bairro de 50 ali, meu amigo, vai colocar a galera assim, ó, 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 tonight, divertindo pra valer, a galera vai ficar feliz, porque é um chope de altíssima qualidade, uma delícia e ó, gelado. Quer fazer sua festa? Não tem outro lugar que não seja na Crugbia, entra em contato no 984914639, faz o seu orçamento que você não irá se arrepender. Crugbia, o chope especial pra sua festa, tá bom? Galo versus Penharol já tá com ingressos à venda, tá? E a questão é a seguinte, vamos lá, começou já, já tá vendendo, já tá tudo em aberto, e tá custando o seguinte, ó, Brama, gente, eu vou sempre falar pelo galo na veia preto só, por quê? Porque o galo na veia preto é o que a maioria tem, então não adianta eu vir aqui e querer ficar falando sobre branco, botos aí, porque a maioria tem o preto, então vamos lá. Brama Norte, preto, 114 e 45, tá? Brama Sul, preto, 95 e 90, Brama Leste, preto, 212 e 10, Brama Oeste, preto, 241 e 10, Inter Oeste, preto, 133 e 35, Inter Leste, preto, 75 e 25, Inter Sul, preto, 58 e 45, Setor Restaurante, preto, 175, tá? E o Lounge, o Lounge Leste, aí é com cáter, né, que você bebe à vontade, come à vontade, aí é 600 reais, tá bom? Tá aí os preços, né, os preços pra galo versus Penharol, muitos estão reclamando que o preço tá muito caro, que, por exemplo, pra sócio torcedor, tem um portão que custa 700 reais, que é o Brama Oeste, gente, Brama Oeste é um dos melhores setores do estádio, mas fato é, senhoras e senhores, que isso é libertadores, vai ser mais caro mesmo, e o pessoal do Atlético quer que você se torne galo na veia, Então, pra quem for galo na veia, vai conseguir aí comprar com tranquilidade mais barato, quem não for, infelizmente, eu não sou, eu entendo o drama, né, eu entendo a chateação, eu entendo o drama pessoal, mas, irmão, hoje em dia não tem jeito de não ser galo na veia, pra você poder ir, se o Atlético começar a subir, vence o Cruzeiro hoje, e Penharol vai tá lotado, depois vence o Penharol, irmão, um abraço, o Atlético só vai foguete, é o foguete do Elon Musk, não, do Elon Musk não, ele não dá ré, não, vai ser só pra cima. Bom, e o Hulk, hein, gente, o Hulk é o caro, e eu fico vendo atleticano que xinga o Hulk, dá vontade de dar um tapa na orelha, olha isso aqui, ó, lá em Porto, gente, saca só. Top 3 melhores jogadores da história e do Porto. Madger, Gomes, é história, hein? Madger, Deco, eu também tinha perdido a eleição pelo Vitor Baísse. Fernando Gomes, Jardel, e boa Vitor Baía, guarda-redes. O Jardel jogava demais, hein, gente? Hulk. Hulk de novo? Talvez Falcão. Cadamel Falcão, Hulk e Diogo. Detalhe, né, vocês estão reparando que são jovens, né, o jovem, todos os jovens já colocam o Hulk, claro que os caras mais velhos é mais difícil, mas você vê que teve um cara bem mais velho que pôs o Hulk também. Vitor Baía, Jackson Martinez e o Falcão. Jardel, Deco, Jackson Martinez, diria. Deco. Deco jogava muito. Madger. Top 3, melhores jogadores da história. Hulk inserido. Pessoal do Porto, uma grande equipe portuguesa, uma equipe que joga Liga dos Campeões, tem o Hulk como ídolo. E eu tenho que ouvir atleticano. É o Hulk, é reserva, ainda joga mais a mesma coisa, pelo amor de Deus, irmão. Ele joga a mesma coisa sim, senhor. Bom, ontem eu trouxe no vídeo da noite, uma discussão entre Otávio, Batalha e Alan Franco. Hoje eu trago pela manhã uma outra discussão. Vai Zaratio ou deve ir Igor Gomes? Minha opinião muito serena e tranquilo. Igor Gomes, muito obrigado, Cacá da Shopee, mas não há uma discussão plausível se não jogar Zaratio. O Zaratio tem mais habilidade, o Zaratio tem mais qualidade, o Zaratio tem poder de marcação, o Zaratio faz diferente. O Zaratio consegue fazer lançamento, o Zaratio põe a bola no pé e consegue dribles, coisa que o Igor Gomes não tem, porque o Igor Gomes é um jogador passista, cara. É aquele jogador mais de passes, não é um jogador de distribuição da bola. Então, realmente, quando a gente vai fazer esse tipo de comparação, fica até um pouco fora de órbita, porque o Zaratio, ele é craque. Craque é exagerei, mas o Zaratio é um cara diferenciado demais, acima demais, enquanto o Igor Gomes é apenas um jogador que, para mim, está entre o bom e o muito bom. Um bom jogador. Porque eu coloco assim, craque, muito bom e bom jogador e regular. Ele é bom jogador, essa é a grande realidade. Bom, no oferecimento da GolCase, capinha personalizada para o seu celular, meu irmão, você só vai encontrar na GolCase, né? O link está na descrição. Gente, utilize o meu cupom GOLVNEGROS. Você vai ter frete grátis, desconto na compra e comprando duas capinhas, você vai levar mais duas capinhas. São capinhas de excelência que você encontra no site da GolCase, como as garrapinhas térmicas e muito mais para você. Essa garrapinha ficou linda, olha para você, vai lá em 3D. Essa outra aqui também está espetacular. Olha esse copo, o Copa Stanley, onde você consegue pôr o seu nome. Cara, é espetacular. O link está na descrição, então não perca tempo e utiliza o meu cupom GOLVNEGROS. Papum, viu? Crédito na hora só tem um lugar na Papum. Rap, como é que eu faço para pegar um préstimo na Papum? Estou precisando. Cara, você só tem que ter limite no seu cartão de crédito. Se você tiver limite no seu cartão de crédito, você já consegue pegar esse valor emprestado. Se você quer 10 mil, você tem que ter um limite liberado de 10 mil, 20 mil, 20 mil. E, gente, é muito fácil, prático e seguro. Você vai parcelar de 12 a 18 vezes. Nós somos muito mais baratos que bancos e financeiros. Faz os orçamentos no banco e faz na Papum. É assustador, tem diferença que chega a mais de 100%. Então não perca tempo, Papum. Crédito na hora para você. Bom, Milito não consegue repetir uma equipe, né? Milito, infelizmente, vem enfrentando uma situação drástica, né? Que não é fácil de acontecer. No seu primeiro jogo, ele colocou Everson, Lemos, Bruno Fux, Gemerson, Sarávia, Batalha, Zarate, Igor Gomes, Guilherme Arana e Paulinho Huck. Esse jogo foi 2x2, né? E entraram Edenilson, Scarpa, Alisson Mariana e Alan Steven Franco. Já no segundo jogo, no 4x1 contra o Caracas, os titulares foram Everson, Sarávia, Bruno Fux e Gemerson. Alisson, Santana, Batalha, Alan Franco, Igor Gomes, Guilherme Arana, Paulinho e Huck. Já no seu terceiro jogo, ele já colocou Everson, Sarávia, Bruno Fux e Gemerson, Guilherme Arana, Otávio, Batalha e Alan Franco. Que eu duvido mais que ele venha com essa mesma escalação hoje à noite, né? Zarate, Paulinho e Huck. Entrou Vargas, Scarpa, Igor Gomes, Lemos e Igor Rabelo. Eu não acho que ele vai deixar o Scarpa de fora, não. Porque se ele deixar o Scarpa de fora, é uma loucura. O Scarpa vem metendo os gols, né? Então pode ser que ele escale ou Otávio ou Batalha. O Alan Franco eu também acho que ele não tira. Mas já aí, já no jogo contra o Rosário, ele escalou Everson, Sarávia, Lemos, Bruno Fux, Gustavo, Scarpa, Batalha, Alan Franco, Zarate, Guilherme Arana, Paulinho e Huck. Um time muito mais ofensivo. Já no quinto jogo, ele veio de Everson, Lemos, Batalha, Gemerson, Sarávia, Otávio, Zarate, Igor Gomes, Guilherme Arana, Paulinho e Huck. E aí, que ficaram de fora, Igor Rabelo. Faltou Bataglia aqui, né? Porque o Batalha foi expulso nesse jogo aqui. Ficou de fora, Igor Rabelo, Scarpa, Varga, que o Batalha tá aqui atrás como terceiro zagueiro, né? E Alan Franco. E já, no último jogo contra o Criciúma, ele jogou de Everson, Sarávia, Igor Gomes, Igor Gomes, Lemos, Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Igor Gomes, Rubens, Paulinho e Huck. Que entraram o Guilherme Arana, Zarate, o Alisson, Vargas e Cadu. Então, você vê, você nota claramente que o técnico não consegue repetir o time. E não é só por vontade. Algumas vezes, também, por lesão. Então, realmente, temos um trabalho aí que precisa ser verificado. Bom, John Textor expõe o esquema da CBF. A coisa começa a desandar por lá. E a grande realidade. Primeira coisa que eu tenho de dizer é o seguinte, ó. O que Texor mostrou ao vice-presidente do STJD e como influenciou no julgamento. E aí, a matéria diz o seguinte, tá? Texor mostrou um relatório completo feito pela empresa. A grande novidade apresentada neste material foram vídeos produzidos pela empresa que analisam lances apontados como suspeitos. O conteúdo impressionou. Bevilacqua, a ponto dele pedir um novo adiamento. Quem assistiu ao material diz que os vídeos são convincentes porque são muito bem editados e se usam de informações disponíveis para sugerir mudança de comportamento de alguns jogadores. O que o relatório da Gold Game aponta. Assim como os relatórios vídeos, porém, de acordo com fontes ouvidas, não serão suficientes para apostar. Porque é o seguinte, gente. O que o Texor está falando? Imagina o seguinte. Esse jogador sempre faz isso. Ele toda a vida. Pega aqui todos os exemplos. Nesse jogo, ele não faz nenhuma vez isso. Nenhuma vez isso. Ele permite todos os ganhos. Ele permite todas as vezes. O foda disso é que o que tem que acontecer? Eu acho que essa denúncia tinha que ser acatada e pegar o sigilo bancário desses jogadores, quebrar o sigilo bancário desses jogadores e ir diretamente, sem perdão, diretamente ir lá e verificar se tem dinheiro na jogada, se colocou grana, se não colocou grana. Para mim, é isso que tem que ser feito. Não tem outra solução, né? E vamos ver o que vai acontecer com o John Textor, né? E o Cruzeiro, meu amigo, que está com sede de vigância. Essa informação que eu tenho de uma pessoa que é conselheira do Cruzeiro e participa lá do dia a dia, trabalha dentro do Cruzeiro, é que o Cruzeirense, o time do Cruzeiro, depois da vitória no Clássico, de muita zoeira que o teve, né? Opa, caiu aqui. Deixa eu desligar o cânon e vim para essa câmera aqui. Depois de tanta zoeira que teve, depois de tanta coisa que o Atlético fez, os Cruzeirenses estão simplesmente enlouquecidos. Enlouquecidos lá, né? Desculpa, a câmera acabou a bateria aqui do nada, eu acho que eu esqueci de que foi para carregar. E aí, meu amigo, o que que acontece? O Cruzeiro quer vir para cima do Atlético e está indignado com o Atlético por conta da zoeira e estão com sede de vingança. Então, Hulk e companhia, vamos ficar espertos, porque os caras não estão de brincadeira, não. Os caras querem destruir mesmo. Bom, partindo para o próximo tema, no oferecimento dela, né? Ah, meu amigo, do Instituto Céspedes, afinal de contas, a calvície tem solução. E deixa eu te explicar uma coisa, eu vou fazer o meu tratamento quarta-feira, vou fazer o meu transplante. Eu nem sou tão careca assim, mas eu tenho entradas que estão cada dia maiores. Olha essa aqui, por exemplo, e essa aqui, por exemplo, ó, aqui. Então, cada dia, minhas entradas estão ficando maiores, meu cabelo está ficando péssimo, péssimo, péssimo. Então, resolvi fazer. Então, nós vamos pôr o cabelo aqui tudo, voltar à normalidade do qual eu nasci. Gente, eu mostrei outro dia aqui as fotos do Rodrigo Caetano antes e depois. É absurda a diferença. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, assim, o Rodrigo Caetano mesmo, ele fez, não no Instituto Céspedes, evidentemente, ele fez em outro local. Mas olha a diferença do que era o Rodrigo Caetano, ó. Rodrigo Caetano. Isso aqui era o Rodrigo Caetano, gente. Olha aí como é que era. Olha a careca dele. Rodrigo Caetano depois do transplante capilar. Eu vou trazer algumas fotos do Instituto Céspedes para vocês poderem ver. Então, eu estou mostrando um cara que vocês conhecem a diferença que é. Então, não perde tempo, não. Entra em contato no 999-0546-50. Meu amigo, chegou a hora de você ter o seu carro. E eu sei que carro hoje, financiamento, está muito caro. Então, eu vou te apresentar o consórcio da Segurocar, que é um consórcio da Porto Seguro. E, meu amigo, olha isso aqui, ó. Uma carta, exemplo, de R$ 35 mil, você vai ter uma redução na parcela de 40%. 40%, eu não estou exagerando, é 40%. Então, você vai pagar, exemplo, numa carta de R$ 50 mil, do R$ 521. Numa carta, de R$ 65.677. Numa carta, exemplo, de R$ 82.764. Numa carta, de R$ 125.157, né? E aí, você vai me perguntar, isso tudo em 80 meses. Você vai me perguntar, Rep, mas essa redução, quanto que eu vou pagar ela? Quando você der o lance, lá no lance, você pode pegar o lance que você deu e dar o desconto. E aí, você abate todo esse valor que você teve de redução. Vale muito a pena, o link está na descrição. Não perde tempo, entre em contato com o Euler, com a esposa dele, no 99506-7859. Não estou brincando, liga lá imediatamente. E seguro, se você precisa também, nós temos as melhores descotações do mercado. Entre e faça o seu seguro na Segurocar. Bom, vamos continuar aqui, trocando essa ideia auspiciosa, e falar agora sobre a dívida que caiu para R$ 600 milhões. Segundo, segundo, o Bruno Muzi está na tela para vocês. O Galo vai apresentar o balanço financeiro do Conselho Deliberativo nesta segunda-feira, dia 22. Em conversa com uma fonte, a mesma não quis comentar o valor atual da dívida. Mas, ao ser questionado sobre o abatimento do valor, confirmou que está cerca de R$ 600 milhões. Ou seja, estão dizendo aqui que a dívida caiu mais de R$ 600 milhões. Antes se falava no valor de R$ 500 milhões. Então, é uma redução bem considerável, bem grande, e que realmente faz uma diferença absurda no dia a dia. Fato é que esse balanço vai ser muito esquisito, porque ele vai vir até outubro, até dia 31 de outubro, 30 de setembro, não sei. E depois disso, vem a SAF. Então, vai ser um balanço meio que dividido. O balanço que vai interessar para a gente mesmo é o balanço do ano que vem, de 2025. Porque esse vai ter a SAF completa. Mas, só de termos uma redução, um equacionamento da dívida gigantesca que nós tínhamos, já vai ser espetacular. Bom, deixa eu falar para você agora da bomba do dia. Segundo o meu amigo Ricardo Alencar, do canal Galotube, o Atlético pretende fazer uma proposta a Júnior Alonso. Isso mesmo que você escutou. O Atlético pretende fazer uma proposta a Júnior Alonso. Bom, vou dar a minha humilde opinião aqui sobre Júnior Alonso. Está arrebentando lá no Krasnodar. Ninguém tem dúvida disso. Tem bola, joga muito, é um cara diferenciado. Mas, fato é, fato é, que o futebol russo hoje não é mais um futebol de tanta potencialidade, como o futebol brasileiro. Outro ponto é que aqui você joga quarta domingo. O Júnior Alonso é muito melhor que esses zagueiros que estão aí. Em 21 foi, já em 22 não foi tão bem assim. Em 23 na Rússia foi médio. Nessa nova temporada russa, que é 23 até o meio de 24, é que ele está indo melhor. Então, assim, eu tenho para mim que o atleta não deveria buscar o Júnior Alonso. O que o atleta deveria fazer é buscar um jovem zagueiro multiforte, multipromissor do futebol argentino. Um zagueiro ali de uma equipe que já sabe que o cara está dando bem, está com 22, 23 anos. O que você conta? Porque zagueiros ainda vende com 25, 26. Então, a minha opinião é essa. Mas cada um tem sua opinião. Gostaria de saber de você, que está aí no chat, sua opinião aqui embaixo. Quem você contrataria? Deixa o like, se inscreva, ativa e o sininho de notificação. Te encontro no meio-dia para a gente continuar essa resenha de galo. Beleza? Valeu, tchau e... Fui! Valeu!